Bom dia, tá começando o Mônica, esse aí não sou eu. Agora sou eu, agora sou eu, é uma foto minha, é uma foto minha. Bom dia, tá começando o Morning Show aqui pela RedeTV, é um prazer enorme começar mais uma semana com vocês. Como foi de final de semana, foi bem? Então, nós vamos repercutir um monte de coisas que aconteceram no final de semana, não é isso gente? É verdade, né? Zé Luiz lhes diz, bom dia! E claro que eu quero apresentar todo mundo que tá aqui comigo hoje, como sempre, este elenco maravilhoso. Eu começo com ele, que é boneco de Olinda e humorista nas horas vagas, Patrick Maia. Ô mãe, eu achei a toalha, viu? O que é isso? Economizando crédito, não preciso ligar pra minha mãe. Achei a toalha, mãe. Beleza, então achou a toalha, tá? Manda um recado pra avó também. Ah, benção avó, tudo bem? Ela, que também é humorista e dona desta gargalhada aqui, ó. Michele Machado! Bom dia, bom dia! Me segue no Twitter, arroba Michele Machado! Ah, fazendo propaganda, né? É, eu sou a gente, eu vejo os momentinhos. Poderosa, poderosa. Ela, lindíssima, cheirosa e perfumada, Renata Del Bianco! Bom dia! E o cara que sabe de tudo e de todos, cuidado com ele, que é Tiago Rocha! Fala aí, Zé Luiz. Ó, já trago abraços pra vocês de Fortaleza. Fortaleza, um abraço pro Billy Bob, meu amigo lá. Fizemos o... Eu fiz o júri lá do Mister Ceará Tour e a RedeTV bombando lá no Canal 2, velho. Muito legal. Então, a todo mundo assistindo o Canal 2, obrigado. Mister Ceará... Mister Ceará Tour. Deu W.O., como é que foi? O programa de hoje, como sempre, a gente procura trazer um montão de coisas legais pra vocês. Quer ver? Dá só uma olhada, o que que rola hoje. O programa de hoje tá com tudo e muita prosa. Rede Globo pode ser processada por este acrete. Filho de Michael Jackson, vira lutador de jiu-jitsu. Pesquisa. Bolsa de mulher tem mais bactérias que vaso sanitário. Parada Gay. Michelle Machado e Patrick Maia. Fofocas, bizarrices e muito mais pra sacudir a sua segunda-feira. O Morning Show está no ar. Muito bom, olha. A sua participação é fundamental pelo facebook.com.br.reide.tv Morning Show. Ligue agora, o nosso telefone tá aparecendo aqui também, tá? Nós podemos ligar pra você também. E você participa. Olha lá, o Twitter oficial também. Enfim, a sua participação é fundamental. Críticas, sugestões, alguma coisa que só você sabe, a gente coloca aqui na roda, não é, pessoal? Isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos, por exemplo, uma polêmica bomba. Polêmica. Uma bomba, uma polêmica. O que que está acontecendo? A novela Amor à Vida é um baita sucesso, né? Agora, aconteceu o seguinte. A personagem da Elisabeth Savala, que é uma ex-chacrete, né, Tiago? É isso aí. Elisabeth Savala faz a Márcia uma ex-chacrete. E esse personagem tá dando o que falar, viu, Zé? Tá dando o que falar por quê? Porque esse personagem, no caso da Elisabeth Savala, diz que se prostituiu, né? E aí, isso, algumas chacretes ficaram loucas da vida com isso, né? Muito, por quê? Aí, as pessoas imaginam que toda chacrete já foi prostituta. E o que nós vamos fazer hoje, Tiago? Nós vamos conversar daqui a pouquinho com a Miriam Fernandes, que é chacrete, né, foi chacrete, com chacrinha. Ela era a Miriam Cassino. Miriam Cassino. Com chacrete com chacrinha. Não, 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 não. Alô, chacrete com bolinha. Alô, Zé, a Miriam Brasileira, todo mundo acordando. Então, nós vamos conversar com ela a respeito dessa polêmica, ok? E ela tá soltando verbos, Zé. Ela tá gostando. O fubá vai engrossar pro lado da estudar, ele lula, né? Então, daqui a pouquinho, esse assunto. E também, é claro, nesse domingo aconteceu a Parada Gay, a conhecida Parada Gay. G-N-B-T-L-J-K-G-M-Y-T-O. E G-H-I-J-K-M-Y-T-L-G-T-T-L-G-T-T-L-G-T-T-T. E nós vamos mostrar, quer ver? Nós mandamos Michelle e Patrick pra lá. Dá uma olhadinha no que aconteceu. Vou mostrar só um trechinho, tá? Pra vocês. Vamos ver. Tô louca pra ver. Qual tribo você se considera? Da fitia E você, que tipo de gay? Ah, segredo Quando vocês se casaram na noite de núpcias, quem carregou quem até o quarto? Muito bom! Você foi de Mulher Maravilha, Maravilha? Eu fui! Foge, foge, Mulher Maravilha, foge, foge, Superman! Adorei! Fez mó sucesso! Beijo pra pizza, adorei! Fez sucesso a Michelle e todo mundo ficava falando da roupa dela, toda a paz! Arrasou, arrasou! A pizza adorava a minha roupa! Nós vamos mostrar tudo isso, tá? O sucesso dos dois na Avenida! Muito ziriguidum, muito telecoteca e muita coisa na Parada Gay que aconteceu! Muita chuva! Muita chuva também, né? Muita chuva e o Patrick com a sua malemolência natural de ser! E depois vamos falar de outra coisa, porque existiu uma expectativa de um público de mais de 3 milhões e na verdade ficou entre 400 e 600 mil, né? Mas foi uma festa de qualquer forma! Agora, gente, a Caxirola! Ontem eu vi o jogo do Brasil e lembrei de quem? Da Caxirola! Por! Porque a Caxirola, o instrumento inventado pelo músico patuqueiro e ziriguidum Carlinhos Brown foi proibida tanto na Copa das Confederações como na Copa do Mundo, vocês sabem disso, né? Mas aí, Patrick, o que aconteceu? O que aconteceu? Já que não pode mais Caxirola, você não pode mais pegar sua Caxirola e levar pro estádio, alguma alma penada resolveu inventar um aplicativo de iPhone que virou aqui, ó! Ah, isso! Uma Caxirola, você coloca no seu celular agora! Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí! Olha que legal! Quer ver? Eu vou mostrar, acho que é pro Alê! Quer ver, Alê? Dá uma olhadinha aqui, ó! Chega pertinho! O aplicativo tem o desenho da Caxirola, e quando você chacoalha aqui, ó, agora pode sair ali, vem cá! Ele faz barulho de Caxirola! Faz barulho, ó! Ó! Legal isso, hein? Muito legal! Agora, só pra lembrar aqui, tem que... Achei demais! Achei demais! Muito legal! Agora, deixa eu só falar uma coisa, por que a Caxirola foi proibida? Porque num jogo do Bahia, os caras tacaram Caxirola, então cuidado com isso aqui, custa uma grana, muito mais caro que uma Caxirola! É, vão tacar o celular, o celular perdeu um filo, vai matar, amor! O celular, além de machucar, custa uma grana! Ô, Zé, eu só tava pensando aqui, o que o Carlinhos Brau vai fazer com tanta Caxirola? Tá, vai fazer grande promoção, grande saldo de Caxirola só amanhã! Que ele pode guardar tudo no cabelo e ficar balançando! Ou que ele vai enfiar essas Caxirolas, Zé? Ou que ele pode guardar tudo no cabelo e ficar balançando depois! Gente, vai ser um prejuízo esse negócio de Caxirola! Cara, imagina o que ele vai ter que ter! Na hora, seu Carlinhos, nós não queremos todas as Caxirolas, fica com esses 20 sacos de Caxirola e toma! Meu! Leva, leva, leva a Caxirola, mais um berimbau! Ah, a Caxirola é 60 reais, o aplicativo é de graça, então... Ah, então, é! Só que o telefone custa uma fortuna! É, você compra um celular de 2 mil reais e baixa o aplicativo de graça! Olha só que leva! Uma bela vantagem aí! Muito bom! Eu quero que vocês me expliquem uma coisa! Por que a pessoa corre atrás da fama, corre atrás da fama, corre atrás da fama, consegue a fama e corre da fama? Fresco! Não, eu vou mostrar pra vocês uma imagem, porque essa imagem é do Leonardo DiCaprio! Ele tava na Califórnia, tava em Hollywood, e ele foi tomar alguma coisa, um cafezinho, enfim... Uns bons drinks! Aliás, ele tava em Paris, desculpa! Eu ia falar pra... Ele tava em Paris! E aí, pra não ser reconhecido, olha o que ele fez! Mostra essa imagem do Leonardo DiCaprio! Ah, Zé! Tá zoando! Esse é o Leonardo DiCaprio! Esse é o Leonardo DiCaprio! Esse é o Leonardo DiCaprio! Sei lá, tipo, vou comer, aqui ninguém vai notar que eu sou o Leonardo DiCaprio! Não, e assim ele chama muito mais atenção, né? É, eu não quero chamar atenção, deixa eu colocar essa máscara de idiota, né? Mas eu não sei, por que que acontece isso, Thiago? Uma vez, no próprio Jô Soares, Lolita Rodrigues, a Hebe Camargo e a Nair Belo, elas estavam contando, né? Como é que funciona esse caso do artista ser famoso, tal, isso aqui... A primeira vez que ele é parado na rua, segundo ela, nossa, olha que prazer, que bom saber que você me assiste, olha, fica aqui, esse é meu telefone, guarda meu telefone, qualquer coisa você me liga. Vamos virar melhor amigos de infância, aí ele passa um degrau acima, vira um pouco, fica um pouco mais famoso, aí não tem o tempo, olha, querido, muito obrigado, aí não dá pra tirar a foto. A terceira, olha, querido, não dá pra tirar... Então assim, o artista, ele luta tanto pela fama, luta tanto pela fama, que aí, quando ele consegue, ele dá uma estrelada. E não é só o Leonardo, viu? Tem muitos aqui no Brasil. Aqui na RedeTV, viu, Thiago? Aqui na RedeTV! O Thiago já foi mais humilde. Ontem mesmo eu tava na parada gay, ontem mesmo eu tava, aí chegou um cara e me chamou, falei, eu, cara, te conheço da TV, falei, oi, tudo bem? Você não é o Max, velhinho? Eu falei, pô, mano! Não, não tem nada a ver com isso. Olha só, ainda do Leonardo DiCaprio, eu não sei se vocês sabem, mas o Leonardo DiCaprio vai pro espaço. É, não, tem o lance de uma viagem espacial, por isso que ele deve estar com essa máscara de Darth Vader, sei lá o que é isso. Ele tá se acostumando com a falta de ar. Mas e aí foi feito um leilão pra mais pessoas irem, essas pessoas vão junto no mesmo voo do Leonardo DiCaprio. Quem ganhou, até eu anotei o nome do cara aqui, só podia ser russo pra ter grana, né? Vasily Clioquim, de 37 anos. Vasily? Vasily Clioquim. Eu também me pensei. Vasily, Vasily na Clioquim, de 37 anos, vai passar três dias com o DiCaprio, fazendo treinamento no México, antes do passeio inusitado ao espaço com o Leonardo DiCaprio. Olha lá, o Léo, agora sem máscara. Quanto que custa isso? Não, ele, ó, o leilão, essa foi feita uma ação, esse leilão rendeu 3 milhões e 200 mil doletas. Foi o que o Vasily, foi o que o Vasily passou. Passou, não, foi o que o Vasily pagou. Deve ter lanche incluso, né? Lanche incluso. Não, e os caras gastaram 3 milhões, dá 100 conto pra minha mãe, mas a mãe te manda pro espaço rapidinho, com uma porrada na cara. Minha mãe manda de graça, você é só deixar a toalha em cima da cama, filha. Não, o Leonardo DiCaprio vai dar uma de astronauta. Aliás, tem um astronauta, que ficou super famoso, ele já voltou pra Terra e tal, mas ele começou a fazer vídeos no espaço. Ele cantou uma música do Ball e ele fez uma série de coisas. Nós vamos mostrar uma imagem desse astronauta, que foi a mais famosa, que mais repercutiu nas redes sociais aí da internet. Quer ver, mostra o astronauta, ele e a água. Olha lá. Ele tá mostrando os efeitos da água no espaço. No espaço. Tem uma toalha, ele abriu uma toalha. Normal. Ele pega a toalha, molha. O microfone flutuando. Olha que legal a água. Olha que legal a água, como é que fica no Space. Olha a água no Space, meu velho. E o microfone, olha o microfone. Tá flutuando, olha lá, a toalha está encharcada. É, a toalha está encharcada, a dona de casa, olha só. Aí ele vai torcer a toalha, a dona de casa, olha só. Faça isso na sua casa, a água vai pra baixo. Mas lá no espaço. Olha. É, deve ter a dona de casa. Olha, aqui vai pra baixo. Aí ele torce e a água continua voando. Gente, olha que legal isso. Bem legal, hein? É a tal da gravidade, não é, dona Michelle? É muito louco isso. A falta dela. Tem mulher que iria estar lá, né? Muito bom. Muito legal. Muito interessante. E fez uma série de vídeos, nós mostramos isso. Quem sabe algum dia a gente mostra outro também, né? É. Nós vamos pra um break rapidinho e voltamos falando de Elina Jolie, do filho do Michael Jackson. Tem também, ó, vamos falar desse lance da chacrete. Aguenta aí que tem muito mais, tá? O Morning Show tá só começando. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem a gente na parada aqui. Voltamos com o Morning Show. É um prazer, olha, você participa sempre com a gente. E tem muita gente curiosa pra saber o que esses dois, Michelle Machado, que foi escalada, e este outro aqui do meu lado, o Patrick Maia, que não foi muito, foi escalado pela Michelle. Briga entre irmãos, isso dá audiência, isso é muito bom. O que eles fizeram na parada gay que aconteceu neste domingo, aqui em São Paulo e em várias cidades também, né? A gente arrasou com as bichas. Vamos mostrar, vai lá. Parada gay neste domingo, vamos lá. A gente tá aqui na maior feira de malhas do mundo, brincadeira. Não, a gente tá aqui na feira de malhas. A gente tá na maior parada GLBT do mundo, a 17ª parada GLBT de São Paulo. Isso mesmo, a gente veio conferir tudo pra vocês. Afinal de contas, isso aqui é um protesto, é uma festa, é uma balada. Tem tanto gloss, tanto rímel, tanta peruca que eu tô na dúvida. Vamos perguntar? Aqui na Parada Gay só tem figura, amor. Você é o rei? Sou o rei. Rei do que, bi? Rei dos gays. E vocês estão fazendo o que? Que vestido de freira é pra mostrar que vocês são santinhos, mas também são sem vergonha? A gente precisa abençoar esse pessoal todo que tá louco, né? Qual tribo você se considera? Das titias. Das titias? E você, que tipo de gay? Ah, segredo. Como que é uma titia? Descreve pra gente. Uma senhora, né? Já não é mais essas belezas que estão por aqui, né? Leva a bala na bolsa pra dar pros amiguinhos. Já leva a bala, cigarrinho, remédio de pressão. Quando vocês se casaram na noite de núpcias, quem carregou quem até o quarto? A gente deixa pra cozinhar os dados do público. Patrick, você sabe me dizer o que que é? A maboa de cabelo ontem ou a Elza não aguenta a Suzy? Claro que não. E vocês de casa, sabe? Você sabe que existe um dicionário gay, eu queria ver se você tá em dia com ele. Vamos ver. Ativo. Ativo, eu sei. Inclusive, eu gosto. O que significa aqué? Aqué é dinheiro. Oh. Você tá achando? Não, interessante. É uma demonstração da liberdade, então nós viemos conhecer um pouco disso. Mediante a tudo que a gente tem visto, de luta e de conquista. Aurora. Essa eu não conheço. Eu quero saber o que que significa LGBT. Gay, lésbica, travesti, transexual e... A maboa. Mulher. E o que significa a bandeira gay? O que significa cada cor da bandeira gay? As cores da bandeira gay seriam feitas com arco-íris, que é a mistura, as cores, onde todo mundo se encontra, se transforma e faz o que tá acontecendo hoje. Patrick, quer supar um pirulito? Eu não, sai fora. Não importa o que eu falar, eles vão comemorar. Você quer ver? Por vida. Yeah! Eu tô vendendo um Opala! Eu não tomei banho hoje! E aí? Vocês acham que por causa de todo esse carnaval, todo esse glamour, às vezes se perde um pouco do verdadeiro conceito da causa? Não, eu acho que não. É uma forma que eles encontram de demonstrar. Eu acho que toda forma para se conquistar alguma coisa é válida, desde que se faça com responsabilidade, óbvio. Por que você fez isso? Projeto, mano. É protesto. Projeto. Apesar de todo esse carnaval, esse glitter, essa purpurinada toda, o protesto da parada gay não é em vão. Ele começou nos Estados Unidos, em Nova York, em junho de 1969, porque uma blitz policial aconteceu num bar gay e tudo mais. Eles se sentiram ofendidos e começaram a fazer esse protesto. E aquela maneira de protesto não é a melhor forma de protestar. É ou não é, Patrick? É, mas eu acho que é culpa da mulher que estava no trio elétrico, porque ela gritou, pessoal, se joga. E a francesa, o que que é? A francesa é sair de fininho sem ser percebido. Quero saber o seguinte, qual tipo de gay vocês são? Não, a gente é simpatizante. Olha, eu tô imaginando. Tô imaginando. Imaginando o quê? E é isso, Brasil. Bom, independente das suas escolhas, a gente veio aqui na parada gay saber a opinião das pessoas. É ou não é, Patrick? É isso aí, cara. Não importa a sua opção, se você gosta disso ou daquilo, é só não encher o saco dos outros e curtir a sua parada na sua. E vamos nos divertir, porque se divertir de Mulher Maravilha é muito mais legal. Mulher Maravilha é muito legal. Beijo, Mornichão! Aê, Mornichão, fazendo amigos. Eu gostei, gostei. Gostei. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o casal de senhores, a mulher toda... Não, realmente as partículas ciônicas estão desestabilizadas. Bacana. Ela tem essa... E o que que era aquele maluco lá? Tô protestando! Tô protestando, que louco! Ele subiu no poste, deve ter uns 6 metros de altura, quem conhece a Paulista sabe, mas... Aqui é muito alto. É o poste de luz? É, aquele poste de luz da Avenida Paulista, deve ter uns 10, sei lá, 10 metros. É muito alto. É muito alto, ele subiu e ficou lá dando tchau pras pessoas, depois sentou, ele ficou um tempo lá. Então, imagina, loucura, assim, existem várias maneiras de protestar, mas aquela realmente não é a melhor de todas. E a gente perguntou e ninguém acertou o que que era LGBT. Tinha um pessoal lá, na verdade, que nem sabia por que que tava falando. A gente não sabia o que tava acontecendo. Não, mas eu sei que era engarrafamento. Nós somos simpatizantes. Eu vim na festa, o que você veio fazer aqui? Eu vim na festa. Eu gostei daquilo, nós somos simpatizantes. Eu acho muito simpático. Agora, existiu uma expectativa de mais ou menos 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas, e eu não sei se choveu, né, então foram entre 400 e 500 mil ou 600 mil pessoas. Quer dizer, foi um pouco, foi menos, né, Patrick? É, mas é claro, os caras ficam em casa, né, os gays lá se arrumando e tal, fazendo chapinha. Começa a chover e ninguém sai de casa. Não, eu não vou estragar, né. Inclusive, os caras já estão protestando agora, eles estão acusando São Pedro de homofobia. Eles já estão querendo protestar lá em cima. Não, não. Olha só. E é claro que durante a parada, eles protestaram contra o Feliciano, né, Bolsonaro, contra a Joelma do Calypso, enfim, cada um tem direito de protestar. Os dinossauros, contra cogumelos. Contra cogumelos. Contra cogumelos. Contra cogumelos. Aí a mulher dela subiu no palco, elas se beijaram no palco, foi aquela festa, todo mundo começou a se beijar. Olha, foi uma delícia. Ela tá feliz. Ela tá com uma carinha mesmo. Foi ótimo por ela ter assumido, pras pessoas saberem que não tem que ter vergonha da sua opção sexual, não. Tem que assumir mesmo e ser feliz. É o que vocês falaram lá no final, como é que vocês falaram? É, não encher o saco, caça a sua escolha e não encher o saco. É, vive sua vida, relaxa, relaxa. Mas tava lotado, mesmo assim, tava cheio de gente. É que assim, a paulista sempre tem gay, a diferença é que dessa vez tinha um trio elétrico. Pra animar a festa. Ó, vou usar um efeito pra mudar de assunto, posso? Muda de assunto. Mudando de assunto, senti, mudou. Angelina Jolie apareceu pela primeira vez, logo depois da comentadíssima mastectomia que ela fez, né? Ela esteve na pré-estreia do filme do maridão, Brad Pitt. Exato. Como é que chama? World War Z. Aqui no Brasil vai ser Z. É World War Z. Quer ver? Nós temos fotos aí. Lindíssima, Angelina. Mostra a foto, olha lá. Angelina. Tá peteca, hein? Magérrima, né? Ela tá muito magra, gente. Ela tá muito magra. E tem curvas, hein? Não, ela sempre foi linda, né? E tem curvas. O maridão de cabelão. Tem essa foto aqui que eu abri aqui no iPad, não sei se dá pra pegar. Ela tá de perfil e aparece o braço. Olha a finura do braço dela, gente. Tá muito fino. Isso aí, na verdade, não tem nada a ver com a cirurgia que ela passou. Eu acho que a Angelina tá naquela opção, vou emagrecer bastante, ficar bonita, que eu não acho tão bonito. Também não. Mesmo porque corre risco, né? De morte e tudo mais. É ruim porque tem pessoas que se espelham, né? Incentiva a pessoa a emagrecer muito e não é legal. Mas enfim, ela tá linda, ainda bem que tá bem. Michelle tá com inveja. Eu tô com inveja do marido dela. Mentira, amor. Te amo. Para, para. Como você tá assistindo. Filho de Michael Jackson é visto com uma camiseta brasileira, com certeza. Quer ver? Da equipe de jiu-jitsu do Grace. Quer ver? Vou mostrar. O filho do Michael Jackson. Olha lá. O Prince. Camisa do Grace. Olha lá. O Cristo Redentor. As pessoas se perguntam. Ele tá lutando jiu-jitsu, Patrick Maia? Eu acho que ele tá lutando jiu-jitsu. Se o Michael Jackson tivesse aprendido a lutar, não apanhava o do pai, que nem apoiou quando era pequeno. Meu Deus do céu. Ou será que ele recebeu essa camiseta e nem sabe o que tá escrito lá? É porque pode acontecer, Zé. Isso sempre acontece. Pera, presente de tia. Toma, filho, usa. Usa, filhinho. É bonito. Gostei da estampa do Rio de Janeiro. Não, eu acho que ele usou porque sabe o que é, sim. O Michael já veio várias, tinha vindo várias vezes pro Brasil, fez clipe no Brasil. Eu acho que ele conhece, sim. O Michael Jackson gravou no Lodum, lá na favela, só que a favela era de mentira, lembra? Não, mas ele gravou na favela também. Ele gravou na favela. Mas a maior parte era a croma, velho. Ele foi lá. Mas ele foi na favela, ele gravou lá no Felonita. Ele foi no Rio de Janeiro também. No Rio de Janeiro também. E por falar em filho, falei do filho do Michael Jackson. Naldo confirma casamento com mulher morango. Aí você fala assim, pera, mas o que tem a ver com o filho do Naldo, essa notícia, que ele vai se casar? É que parece que o filho da mulher moranguinho não concorda com o, aliás, o filho do Naldo, desculpa, não concorda com o casamento do pai com a moranguinho. Isso é a novela da vida real, se Valcir Carrasco pega e coloca isso em amor à vida, seria, olha, a audiência na certa. Tudo acontece da seguinte forma. Vou falar primeiro do deixa que diga o que pensa que fala, porque todo mundo falando desse relacionamento do Naldo e da moranguinho, que vão se casar agora dia 23 de setembro. Mas isso, eu falei da novela porque o primeiro capítulo é moranguinho ficou estressada com o Naldo dias atrás e ela fez até um suposto barraco nos Estados Unidos, um suposto strip, assim, tirou, né? Tem várias polêmicas, né? Muita gente, um jornal essa carioca lá, o moço falou que ela tirou a roupa, aquela coisa toda, só pra fazer um ciúminho no Naldo. No Naldo, tá. Esse foi o primeiro capítulo. O segundo capítulo é o filho do Naldo, que chamou a mulher moranguinho de prostituta. Vixe! Ele chutou o balde e falou que é moranguinho, assim, que todo mundo sabia da fama dela, que o pai dela, que o pai dele o envergonhava. Por quê? Nossa, gente. Porque ela trai, traição, é isso? É, exatamente. Agora, a Branca Silva, que é ex-mulher do Naldo e continua casada com ele no papel, o Naldo a conheceu quando tinha 15 anos. A gente já tem uma, olha, com... Faz um tempinho, né? É, já faz um monte. Ele não tinha barriga. Isso, que maldade. Ele, aliás, o Naldo era bem vagrinho. O Naldo é fordo. Aqueles fortes que acham que é... Que é gordo, que acha que é forte. É fordo. Fordo. Bom, então o Naldo que desliza, assim, agora ele tá vivendo um verdadeiro drama. Qual? Porque a Branca Silva, que é ex-mulher dele, ela falou que não dá o papel do divórcio. Nossa! Ou seja, o casamento tá marcado pro dia 23 de setembro e o Naldo continua casado no papel. Tem muita coisa que vai acontecer. E se tá ruim assim pro Naldo, seus amigos, você imagina na Copa. Imagina na Copa. Coisa tá ruim. Temos alguém no telefone, você participa, é só ligar pra cá e participa com a gente. Tem muita coisa pra você fazer. Nós vamos fazer agora o nosso game, não é isso? É, vamos. O nosso game. Na verdade, eu ia fazer o Jogo da Vela, mas um dia eu conto a polêmica. Jogo da Vela proibido. Jogo da Vela proibido na Rede TV. Demorei cinco dias pra, olha... Comprar uma vela. Pra conseguir fazer uma vaquinha pra comprar a vela, entendeu? Mas não, não vamos contar agora. Vamos contar outro dia, mais polêmica. Que agora é o Jogo do Monstro pelo nosso telefone. Alô, quem fala? Alô. Quem é? É o Marcos. Oi, Marcos. Como é que você vai, meu compadre? Tô bem, meu compadre. Como tá? Tudo ótimo. Você tá falando da onde, Marcos? Falo de Barueri. Barueri? Vizinho nosso. Do lado aqui. Vizinho. Em Barueri. Muito bom. Você trabalha ou estuda, Marcos? Eu tô estudando agora. Estudando? Então tá. Então não vou tomar muito o seu tempo. Mas você vai participar desse game. Por que nós vamos fazer esse game? Porque vai chegar uma hora que nós vamos dar prêmios para os telespectadores. Muito bom. Então vamos lá, guarda ainda dos prêmios. Mas vai ter esse dia, vai chegar. Agora você ganha um singelo abraço, Marcão. Mas aí você nos ajuda a mostrar como é esse game, tá bom, meu compadre? Certo. Vou começar a ler. Chega aqui pertinho. A gente escolheu? Você já deu o quadro nos dois? Tá, tem cordinhas. Tá, então mostra aqui. Mostra aqui, ó. Eu diria que o Patrick vai a Alessandra Scatema do Morning Show, né? Ele sabe tudo, né? Ele vai começar a Scatema. Olha aqui, Tiago, qual que você escolhe? O branco ou o vampiro? O Patrick, o feijinho é esse. Ah, esse foi o vampiro, que é o Patrick. O Patrick, tá bom. Tá bom, tá bom. Então você sabe como é que funciona. Quando começar, você fica falando videogame, videogame. Se derrubar, se você derrubar o branco, você ganha. Se o branco te derrubar, você perde, tá bom? Vai lá. Atenção. Música. Vai, solta. Solta os bingos. Lá vai. Videogame. Empate. Isso nunca aconteceu. Vamos fazer o desempate. Vamos fazer o desempate. Vamos para o desempate. Neguinha, neguinha, neguinha. Isso nunca tinha acontecido. Vai, neguinha. De novo, pera, atenção. Segunda-feira, ninguém quer ver. Lembrando, hein, o marco é isso aqui. Vai, 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 vai. Videogame, videogame, videogame. Vai, 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 vai. Ah, perdeu. Obrigado. Um beijo pra você, querido. Obrigado, Marcos. Queria tanto que ele tivesse. Ah, eu também queria que ele tivesse ganhado. Queria tanto que ele ganhasse. Ô, Té, dá só uma licença. Posso mandar um beijo pro Liedson Mello? Claro, pode. Tá mandando? Um beijo, Liedson. Pode, pode. Escuta, gente, uma pesquisa que acabou de chegar aqui, ó. Muitas pessoas dizem que mulher adora dinheiro. Todo mundo adora dinheiro, né? Mas mulher gosta mesmo, é de bolsa e de sapato. Não é? Que custa dinheiro, ou seja, tem dinheiro no porto resto. Não, mas outro dia nós demos pra Andréa, a Andréa Nóbrega veio aqui, nós demos uma bolsa pra ela. Tudo bem, que custou cinco reais. Mas temos, né? E o que nós... Agora, existe uma pesquisa que diz que bolsa de mulher tem mais bactérias que um vaso sanitário. Nossa, velho, que mulherada podre, Zé. Não, eu fiquei... Eu não sei o que acontece, mas é uma pesquisa real. Renata Delbianco, conta essa história aqui que acontece, nossa Patricinha Mort. É verdade. Obrigada pelo Patricinha, a papi agradece. Então, gente, é verdade. Tem uma pesquisa que comprova que as bolsas são mais sujas do que um banheiro público. Uau! Nossa! É verdade, eu fui às ruas pra ver se isso é verdade, se as pessoas já sabem desse estudo e o que elas fariam com sua bolsa depois que elas souberam disso tudo. Vamos ver, roda a VT, roda a VT. Toda mulher é prevenida. Não importa se ela é alta, baixa, se ela é rica, se ela é pobre, vesga ou caolha. O importante é que toda mulher tem seu truque na manga, ou seria... Na bolsa. Isso mesmo, nela cabe tudo. Cabe batom, cabe rímel, celular, agenda, caneta, enfim, a nossa vida. Mas será que a gente tá cuidando direitinho da nossa fiel escudeira? Se você acha que sim, você tá muito enganado. Uma pesquisa no Reino Unido apontou que a nossa bolsa pode ser mais suja do que um banheiro público. Só que o pior que isso é que eu nunca vi uma mulher lavar sua bolsa com água sanitária. Agora vamos ver se a mulherada tá sabendo disso e ainda vou convencer uma delas a jogar sua bolsa no lixo. Vamos lá. Uma pesquisa no Reino Unido provou que a nossa bolsa é mais suja do que um banheiro público. O que que isso muda na sua vida? O seu chifre não sabe que é tão sujo assim, né? Gente, e que isso? Porque no dia a dia a gente acha que no... A moda já tá limpa, imagina o celular, uma bolsa, abre e fecha toda hora, né? Quando você chega em casa, qual lugar que você coloca a sua bolsa? Eu coloco em cima de uma peça que tem em casa. Tipo um buffet na sala. E no sofá. E às vezes você senta no sofá e come uma macarronada, por exemplo? Não, geralmente eu como na mesa mesmo. Geralmente eu coloco ela na porta, na pedurada na porta. Porque não tem outro lugar pra pôr, você olha, não dá e pedura no gancho da porta. Vamos arrugar ela na vassura. Pudias graças. Ele jogou meu pino, ele jogou minha bolsa de verdade. Ai, que nojo, tem um rato aqui. Ah, gente, é sério, tem um nojinho. Ah! Vini, me dá outra. Não, não. Moço, não começa a tocar. Eu tenho uma informação importantíssima pra te dar. Qual é? Você sabia que a nossa bolsa, ela tá mais suja do que um banheiro público? A minha também? Essa que o senhor acabou de colocar no chão e está mais suja do que um banheiro público, você sabia? Mas ela não é uma bolsa, é um case. Bom, Zé, as pessoas estão se conscientizando de que a bolsa é suja e que ela precisa ser limpa ou jogada fora. Como aquele gringo jogou realmente a minha bolsa no lixo e eu joguei o case do moço no lixo também, eu tô aqui pedindo uma colaboração das pessoas pra comprar uma bolsa nova e um case pra ele. Uma ajudinha pra comprar uma bolsa e um case? Gente, por favor, uma ajudinha pra comprar uma bolsa e um case. Tá vendo só? Você aprendeu muito bom, Renata. Muito bom. Você conseguiu dinheiro? Eu consegui. Quando? Eu comprei uma só com aquelas eco bags, sabe? Sim, eu vou ficar pra cá. Por que esse negócio de bolsa feminina é tão suja mesmo, ô Michele? Eu acho que é porque a gente coloca de um tudo na bolsa. Eu que tenho filha, então, eu coloco pirulito, eu coloco doce, aí põe chocolate. Põe a filha depois dentro da bolsa. Põe algumas coisas dentro do cabelo da minha filha, que às vezes não cabe tudo dentro da bolsa. Então vai acumulando sujeira, e a gente pega a bolsa, coloca no chão, depois coloca em cima da cama, e aí põe no sofá, e pega de novo. Põe moeda, põe dinheiro. Vai acumulando coisa e não para mais, né? Outro dia eu mexi na bolsa da minha mãe e tinha santinho do color dentro. Nossa, ainda? Você sabe, Zé, que a bolsa, o que acontece? A gente vai no banheiro e às vezes não tem um ganchinho pra gente pendurar a bolsa, a gente coloca no chão, a gente coloca em cima do lixo. Depois a gente pega a bolsa e coloca em cima da pia pra lavar a mão, e pega a bolsa suja, põe na cama. Nossa, que nojo. Não, é isso a tia, não é falar que é uma bala, é pegar a bala da bolsa, né? É, que nojo. Olha só, Barcelona aluga jatinho pro Neymar. Oh! Tem foto, ó, o que acontece? O Neymar agora deve estar chegando lá em Barcelona daqui a pouquinho, ele vai se apresentar, vai fazer os... Olha lá. Ei, Neymar, levou todos a mim. É que nem foto de jogador. Foto de jogador, quando é rico sai na banheira, quando é pobre sai na banheira, né, com os amigos. Quando é rico sai no jatinho. Ele e a galera... Mas a Bruna Marquezine não estaria junto? Disseram que ela foi, Tiago. Ela tava pilotando. Bruna Marquezine foi, Sra. Zé Luiz. Aliás, participou ontem ao vivo do Domingão do Faustão, respondeu algumas perguntas lá do Faustão. Claro que o Faustão deu uma cutucada nela. E aí, como é que tá? Não, tudo tranquilo. Só que na hora dela receber os votos, cadê Bruna Marquezine? Bruna Marquezine sumiu, porque senão perderia a lotação. Porque isso daí não, Jati, isso é uma lotação. Lotação lá pra Barcelona. E aí ela teve que sair. A francesa saiu tranquila, aquela coisa toda. E os jurados, não, porque a Bruna Marquezine e tal, não sei o que. Mas parece que ela já volta na terça-feira pro Brasil. E aí sim ela volta aos ensaios da dança dos famosos. Tá, não, não era pra você parar, não. Sem querer eu pus a folha, fez... Desculpa, foi maluco. Você quer que eu continue? Não, não, você quer que eu continue? Não, não, deixa eu falar. Gente, não pôs aqui no Tiago, ele tá tão maquiado hoje, tão maquiado que eu vou escrever Láve-me aqui na testa dele. O Neymar, na sua curta carreira, porque é curta, né? Ele já tá consagrado, mas a carreira dele agora vai tomar um outro rumo e tal. Ele ganhou várias homenagens. E algumas homenagens são musicais. Nós temos aí alguns funks que o Neymar ganhou. Quer ver? Mostra aí. Tem esse qual que é? Esse é do MC Dom. É o bacinho do Neymar. Vem pra cá, vem pra cá, do bacinho do Neymar. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem. O Neymar lançou a moda e agora geral faz. Toda vez que faz um bobezinho pra frente, vai pra trás. Tem dança do videogame, do ombro e tão bem que cama. Junto com o meu mano André lançou a catucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Qual é a nova que tão comentando? Catucada do frango. Vamos que vamos. O bacinho do Neymar. Esse é só um, é só um funk, é só um funk. Mas tem mais funk, quer ver? O Neymar recebeu uma outra homenagem. Tem outro funk do Neymar, não é isso que nós vamos mostrar? Outro pedacinho. É outro. Tem um monte, de toda hora faz. Vem que ele tá solto, deixa o ousado nem mais jogar. Vem que ele tá solto, deixa o ousado nem mais jogar. Vem que ele tá solto, meu amor. Com ousadia e alegria e sem querer comparar. Me desculpe quem o critica, mas eu sou muito mais... Muito legal, né? Puta letra criativa. E inspirada nessas letras criativas, eu também fiz um funk pro meu Neymar. Eu gosto de funk. Ela é muito talentosa. Sério mesmo? Fiz. Queria cantar aqui, Zé, um funk pro Neymar. Você quer um funk do Neymar? Em homenagem minhas amigas funkeiras. Eu vou achar alguma coisa. Vai vendo o que serve aí. Não serve. Esse não, esse não. Não serve. Aí, amor, vamos ver se eu vou cantar certo. Esse serve. Bota a levantar, hein? Olha a performance. O Neymar é um atleta que arrasa o coração. Se eu fosse a Marquezine, aumentava a marcação. Neymar já tem um filho, mas isso não é o fim. Periguete do estádio, grita. Neymar, faz o filho em mim. Ai, ai, ai. Neymar quer o tchu. O Neymar quer o tchá. Vem aqui com a Michelle. Aprendeu tchá tchá. O Neymar quer o tchá. Vem aqui com a Michelle. Aprendeu tchú tchá tchá. Aê, Michelle. Beijo no Neymar. Sabe tudo. Sabe tudo. Eu vou gravar um CD de funk. Não, e a gente... Vou virar a nova Anitta. Cara, ela escreveu a letrinha e tudo. Assim, de improviso. Olha, essa mulher é sacudida, viu? Sacudida. Olha a putada dela. Gente, deixa eu falar de um assunto. Nós falamos agora da parada gay, inclusive. Mas é um assunto que lembrou aqui a produção que correu atrás. Não sei se vocês viram um vídeo que repercutiu bastante de uma atriz mirim da Globo. Qual o nome dela, Tiago? A Ana Carolina Lannis. A Ana Carolina Lannis. Você tem a marcada aí? Ana Carolina Lannis. É a Ágata. Ela viveu a filha do Tufon e da Carminha na Avenida Brasil. O que acontece? Ela tem só 13 anos de idade. E ela passou por uma situação difícil, né? Tá sofrendo bullying. Ela mora com pais gays. O comissário de bordo, Fábio Lopes. E o companheiro dermatologista, João Paulo Afonso. E aí, ela conta o que aconteceu nesse vídeo. Quer ver só? Vamos mostrar pra vocês. Uma coisa que me magoou muito. Que eu ia pra escola de manhã cedo. E escutava uma rádio lá do Rio de Janeiro. Que fazia foco sobre os atores. Falava de tudo. De jornalismo sempre que eu ia pra escola. E um dia, pouco depois do tempo dessa reportagem, eu tava no ônibus. Era um carro particular. Que levava alguns atores mirinzeu, a Clara Castanha. Alguns atores queriam pra mesma escola que um carro particular que a Globo pagava. E aí, ele falou que ele ia abordar o assunto no Rana Rádio. Sobre mim e sobre os meus pais. E me magoou muito. Porque ele falou da minha vida de um jeito que, sabe, como se, sei lá, ele me magoou. Porque ele falou que eu ia ser uma criança frustrada. Uma criança com problemas psicológicos. Porque não era normal uma criança, né, desde pequena, sabe, tipo, ter pais homossexuais e tal. E que isso seria prejudicial pra minha saúde, tanto psicológica quanto física e tal. Que eu teria, que era inevitável que eu fosse lésbica. E, sabe, uma coisa que ele não entendia do que ele tava falando. Ele não tinha direito de falar da minha vida, entendeu? Ana, é... Ana, não liga não. Bobagem. Quem falou isso é um, né... O que que um profissional de comunicação pode falar isso, sabendo que uma criança pode ouvir? Eu não considero nem como profissional, juro por Deus. Porque não se faz isso com uma criança de jeito nenhum. Eu sou mãe. Não se faz isso com ninguém. Juro, eu tô aqui com os nervos à flor da pele. Porque isso não se faz. A sua fofoca, a sua maldade de ter falado isso, isso sim pode causar um transtorno, entendeu? Pode causar um problema psicológico nela. Não o fato dela ter pais homossexuais. Tá? Tira o seu preconceito da cabeça. Vive a sua vida e para de ficar vivendo a vida dos outros. Ana Carolina, Ana Carolina, segue sua vida, querida, você tem talento, seja feliz da forma que for, ninguém tem nada a ver com a tua vida. E uma menina de 13 anos em ser gente desse conhecimento. Beijo, beijo, beijo. E tem gente, eu encontrei ela no show da Vanessa, dias atrás, e cara, uma menina com os pais... Linda! Não sabia também. Então, assim, olha, é uma bobagem. A sua opção não significa ter caráter ou não. Então, é uma grande bobagem. E o outro, o Juli no Face, uma frase assim, Ah, são os homossexuais que adotam os filhos que vocês acabaram deixando para a adoção. Então, é muito verdade. Que bacana ter essa mente aberta da Ana, que é uma criança de pouquíssima idade e com uma mente tão à frente. Vamos falar de outro assunto. Nós falamos no comecinho sobre a polêmica da novela Amor à Vida. Existe uma personagem da Elisabeth Savala, que é uma ex-chacrete. E na novela, essa personagem se prostituiu. Algumas chacretes não gostaram do posicionamento desse personagem. E nós vamos começar com uma ex-chacrete que é a Miriam Fernandes. Na época era a Miriam Cassino. Oi, Miriam. Bom dia. Bom dia. Como vai você? Tudo bem, Miriam? Tudo bem. E você? Muito obrigado por nos atender, tá? Primeiro de tudo. Eu queria que você falasse, Miriam, um pouquinho sobre essa polêmica e que deixou algumas chacretes. Ah, aí estão mostrando fotos de você, Miriam. Tá vendo aí em casa? Bonita, hein, Miriam? Não, essa não sou eu. Ah, essa não é você. Mas você é bonita do mesmo jeito. Essa é a Jussara. Linda Jussara. Linda Jussara. Mas você é linda de qualquer forma. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho a sua foto. Obrigada, que riso. Miriam, me diz, o que aconteceu? Qual é essa polêmica toda que vocês não estão gostando? Não, é que, como na vida, todo mundo tem as suas profissões e na novela, por ser uma novela, é um personagem fictício, porque não existiu essa chacretes, na verdade, essa personagem, tá? Mas como foi colocada a situação, que ela foi uma garota de programa, gente desse tipo ter contato com o mundo do crime. Não, isso não existe, né? Isso é uma coisa inaceitável. Então foi por isso que nós não gostamos. Inclusive, na nossa época, dos anos 80 pra cá, o Chacrinha, ele sempre procurou, tá? Sempre qualificando mais as suas bailarinas, tá? No meu caso, da Mariângela, da Regina Polivalente, da Marcia Val, da Cristina Azul, que eu tinha mais contato com essas, tá? Ele procurou dentro de uma universidade. Então, todas nós estamos formadas, estamos casadas, temos famílias. A Cristina Azul tem uma filha pequena, que viu aquela cena, ficou, coitada, a filha ficou sem fala. Quer dizer, é uma coisa chata pra nós, entendeu? Entendi. Eu acho que foi mal colocada, no caso, a palavra em questão. Entendi. Ô, Miriam, eu tenho uma... Aqui quem fala é Tiago, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Porque o que aconteceu? Ele, em momento algum, o Valsir Carrasco, o pessoal da novela, falou que era a chacrete A, B, C, D ou E. Mas a Rita Cadillac, uma das chacretes que ficaram aí famosas depois de participar do cassino do Chacrinha, ela já falou que sim, já teve que se prostituir. Então, talvez não é um pouco de preconceito da sua parte, porque já aconteceu. Claro, evidente, com você não aconteceu. Mas com outra chacrete já pode ter acontecido o que foi relatado na novela. Não, eu não tenho preconceito quanto a isso. Todo mundo tem direito de fazer o que quer da sua vida. Se a Rita não teve uma condição de estudar, ter uma profissão que pudesse elevar ela, né? Profissionalmente e espiritualmente também. Isso é uma coisa dela, pessoal. Inclusive, eu acho que ela é uma excelente dançarina, uma mulher guerreira, batalhou, teve tudo pra criar o filho dela. E eu acho que quando a gente tem um objetivo na vida, a gente tem que correr atrás. Eu só acho que o que ele falou, que esse tipo de gente tá envolvido com o mundo do crime, isso existe. Aí ele foi preconceituoso nessa colocação. Tá, entendi. Nós não somos envolvidos no mundo do crime, mas cada um pode ser. Mas não dizer que a chacrete foi envolvida com o mundo do crime, esse tipo de pessoa. Por isso que foi uma colocação mal feita da parte dele. A preocupação de vocês é exatamente essa, né? Na colocação, na ligação com o mundo do crime e etc. Na época, todo mundo gostaria de ser uma chacrete. Todo mundo. Todo mundo. Só que ninguém tinha coragem de ser. Eu, por exemplo, sou uma filha de um militar, tá? Tem um tio que era avô, tia que era freira, mas eu tinha um sonho de dançar na chacrinha. Qual o problema? Dancei, casei, sou casada há 28 anos com a mesma pessoa, tenho uma filha de 25 anos que vai casar e tá tendo que ouvir agora essa historinha da filha da chacrete querendo procurar homem rico pra casar. Quer dizer, é uma colocação muito mal feita. Eu acho que foi uma coisa de muito mau gosto da parte dele. Mas é ficção, né? É novela. É uma história, mas o nome chacrete e ele colocar tipo de pessoa que tem contato com o mundo do crime não é ficção. Mas ele pode se tornar uma realidade perante a justiça. Você quer ver? Deixa eu só, então, peço só pras pessoas entenderem. O Tiago acabou de falar do lance da Rita Cadillac. Peço pra Miriam aguentar um pouquinho aí na linha. Vamos só pôr o trechinho em que a Rita falou pro Super Pop. Já faz um bom tempo isso. Se não me engano, 2011. Eu tava nesse programa. Quer ver? Foi a Rita. Vamos lá. Cada pessoa é uma pessoa. Mostra a Rita Cadillac. Eu, aos 17 anos, eu me vi sozinha com um filho, separada. Eu fui morar num pensionato. Num pensionato eu não podia ter criança. Tive que pagar um outro pensionato. E pra pagar dois pensionatos, eu não tinha dinheiro pra isso, eu não tava trabalhando, não tinha emprego nem nada. E uma amiga minha pegou e falou, olha, o único jeito é fazer programa. Você topa? Eu não sabia nem o que era programa. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Tanto que a primeira vez não aconteceu nada. A pessoa até que saiu comigo, isso eu me recordo, só não sei o nome da pessoa e se ele se lembra disso, eu agradeço até o dia de hoje. Foi muito simpática comigo, foi muito cavaleira, foi muito educada comigo. Bateu muitos papos comigo pra tentar me deixar mais calma e realmente não aconteceu nada. E como disse a Miriam, cada pessoa é uma pessoa, né? Agora o que eu queria saber da Miriam é porque cogitou-se processar o autor da novela, cogitou-se processar a emissora. Miriam, vocês vão fazer alguma coisa? Vocês vão processar ou vocês esperam um pedido de desculpa ou algo das partes? Olha, na verdade nós comentamos isso no primeiro momento, acredito todas que foi um desabafo ali perante o que aconteceu, mas nós não estamos pensando em fazer nada. O melhor seria realmente esse personagem desaparecer da novela, mas como isso não deve acontecer, né? A gente vai levar até onde der. Tá, tá. Miriam, quero agradecer a sua participação, vou te falar duas coisas. Coisa número um, amanhã eu vou começar o programa com a foto sua correta, tá bom? Tá combinado assim? Eu vou abrir, eu nem vou, hoje eu comecei com a minha foto que tá ali atrás, ó. Aquela foto ali. Tá, tá bom. Eu comecei com essa aqui, ali atrás, ó, tô eu. Eu vou, é isso. Eu vou começar com a sua foto, tá? Pra acertar. Eu teria que colocar o antes e o depois pra mostrar pro... Vou fazer, vou fazer. Que ninguém tá despencado. Muito pelo contrário, tá lá, ó, o que que tem aqui? Mostra ali, Miriam, mostra aí. Ai, não, que voou, pera. Pera aí que não é essa, gente. Pera aí que abriu a mão, eu não abriu a mão. Pera aí, essa aqui. Pera aí, vê se é essa aí. Nem todas estão. Aí tu já tá entendendo, nem todas estão. Ah, meu Deus. Agora a gente coloca, vê se essa. Essa sou eu, essa sou eu. Essa aqui, essa aí, ó, pera aí. Acertamos? É, você... Essa sou eu, ó. Ah, é você, meu amor. Desculpa, Miriam. Essa sou eu antes e depois. Miriam, querida, muito obrigado, viu? Te desejo tudo de bom na vida. Você já se deu bem, muito bem na vida, mas desejo sorte e felicidade sempre. Muito obrigada. Beijo, Miriam, pra você e pra sua família. Obrigada. Obrigada igualmente pra todos. Tchau. Tchau. Vamos falar de Cristiano Ronaldo, o jogador marrento do Real Madrid. O que vai acontecer? Ele tá virando boneco de cera no Museu de Cera lá de Madrid. Caraca, velho. Isso é prestígio, hein? Tem imagem dele tirando medida. Porque quando você vira boneco de cera, você precisa tirar só as medidas, ó lá. Ó lá. Ele está Cristiano, o cavalinho. Beijo, o cavalinho. Ó lá. Cristiano de novo. Tá ali tirando a cera do ouvido dele ali pra fazer o boneco, ó lá. O cara tira, como é que é, Patrick? Tirando a cera do ouvido dele pra fazer o boneco, não é? Não. Não é assim? Não, não é assim. O boneco não é feito de cera de ouvido. É feito de outra cera. Então, deixa eu falar. Aí, ó, agora ele vai virar personagem como esses personagens que você, que já foi ao Museu de Cera, vê, né? Eu vou mostrar algumas imagens de famosos que viraram bonecos de cera. Já tem uns que são muito, muito parecidos. Ó lá, Obama e Michelle. O Obama tá melhorzinho aí, hein? Olha lá, o sorrisão, a Michelle. Michelle, tem mais, quer ver? Isso é de cera, então, não é? Isso é o Obama de cera. A Madonna de cera. Olha, até o Jesus pegava, hein? Até o Jesus pegava. Tem mais outra pessoa, mais outra encerada aí, quer ver? Mary Strip. Nossa, perfeita. Susana Vieira. Mary Strip. E nós aqui no Brasil temos também. Tem. Não tem pra ter. Tem homenagem, fizeram uma homenagem pra um brasileiro no negócio de cera lá. Olha só, o boneco de cera brasileiro. Cadê? Boneco de cera brasileiro? Isso eu não conheço. Você tem aqui, museu aqui? Jura? Eu não sabia que tinha aqui. Não sabia, não tem museu aqui? Tem, a gente tá enrolando enquanto a foto não entra, entendeu? Não, cala lá. Olha lá. Muito bom, muito bom. Esse é o nosso boneco de cera. É que esse aí tava derretendo já quando tiraram a foto. Pior é que parece, né? Mas enfim, Cristiano Ronaldo, então, vai virar boneco de cera. E agora serviço de utilidade pública. Eu não sei porquê, mas mandaram o Patrick Maia fazer serviço de utilidade pública. Eu sou sério. O que que é? Passagens, é isso? Passagens de ônibus. Eu sou sério, olha só. Fala. É, é verdade, é verdade, contribuinte. Em São Paulo, as passagens de ônibus e metrô acabam de subir do absurdo de 3 reais para o ultra absurdo de 3 reais e 20 centavos. Agora é 3 e 20 para você pegar o ônibus. Agora quando você vai sair com uma menina, você passa na casa dela e fala, você vai passar de carro? Não, tem um bilhete único. Opa! Mas não é, você imagina todo mundo que pega a condição, 3, 2 condições por dia? É. Você faz a conta no final da semana, no final do mês, a coisa... Não, Zé, é porque é 3 e 20 para ir, 3 e 20 para voltar, porque tem aquela história do... Você passa uma vez só. Mais de 4 horas. Mas no mínimo já são 40 centavos. 40 centavos por dia, no final do mês, velho, já são 8 reais se forem 20 dias. Você trabalha no sábado e no fim... Você fez tudo isso de conta? Cara, por isso que eu reprovei em matemática, deve estar tudo errado. Em vez de trabalhar na TV, que é muito mais fácil. Ou seja, não confiem no cálculo do Tiago, mas é um absurdo de qualquer maneira. Eu posso mandar, falar o recadinho aqui do pessoal do Face, Zé? Claro que pode, estou olhando o tempo da... A Adriana e Silva estão falando, amo vocês, não percam um programa. Manda beijo para Goiás. Beijo, Goiás! A Tieli Lopes mandou, adoro vocês, manda um beijo para mim, adoro vocês, adoro muito. Beijo! Raí do Santos, galera do Morning Show, se soltaram na parada gay, hein? Mandou um alô para mim, Raimundo de Pindare, acho que é Pindare, sei lá, Pindare, Mirim, Maranhão. Sou fã de vocês. Beijo, Raí. Desculpa quando a gente erra o nome, gente, a gente está tentando ler legal, tá? Exatamente. Mas é tudo ao vivo, né? Mas eu vim de Pirituba, não tive condições de ter um estudo particular, então é o que tem. É que é difícil mesmo, é que às vezes a gente não entende o que a pessoa põe. O que é? Nós vamos para o telefone de novo, é isso? Telefone de novo. Eba! Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Oi, eu sou o Bruno Machado, Zé. Bruno Machado! Bom dia, Bruno Machado! Bom dia, Bruno Machado! Bruno, como está você? Tudo bem? Tudo, tudo bem. Perguntei, você pega ônibus. Bruno, você pega ônibus? Eu pego. E aí, você viu que aumentou, nós falamos, né? Claro, aumentou em 20 centavos, mas aí são 40 centavos por dia, 80 em 2, aí o resto eu já não sei mais fazer contas. E a gente só fala 20 centavos, mas na verdade é quase 10%, né? Porque se é 3, foi para 3,20, é um bom aumento, cara. Você costuma pegar ônibus... Independente disso, é um absurdo que você é 3,20, né? Esse gasto vai pesar para você, Bruno? Vai pesar? Ah, vai, né? Não é fácil, né? Não vem do mês, fica pesado. Fica pesado, então. Aí, tá vendo? A gente paga um monte de imposto, né, Bruno? Para pagar 3,20 centavos de ônibus ainda, e o ônibus caquético, tudo zoado. Se fosse bom, né? É, vem tudo feio. Ô, Bruno, olha só, você assiste sempre a gente, durante a semana nós vamos continuar com a Batalha do Monstro e outras coisas, vamos falar porque o jogo da vela foi proibido e eu quero que você participe alguma vez com a gente de algum game, ok? Ok. Fora outros que a gente está inventando, tá? Qual a sua profissão? Eu sou pedreiro. Pedreiro? Então, Bruno, desejo boa sorte, bom trampo e a gente volta a conversar depois, tá bom? Um grande abraço, meu compadre. Valeu, Bruno. Olha só, vídeo da internet que está bombando. Bebê de dois anos canta Beatles com o pai. Quer ver? Mostra esse vídeo. Ah, é muito lindo. Olha que legal. Que legal. Que legal. Don't let me down. Nobody likes you does. She does. Yes, she does. And if somebody loves me, like she'd do me. Off you, brother. She'd do me. Yes, she does. Don't let me down. A palheta no culelê. Don't let me down. Tá acabando. One show, gente. Um beijo pra vocês. Amanhã a gente tá de volta às oito e meia. Tchau, tchau, tchau. Tô no chat. Obrigada. Redtv.com.br Entra lá. Tira lá. Tiago no chat. Tiago no chat. Tiago no chat. Tiago no chat. Um beijo. Até amanhã. É você no chat. Tô no chat agora. Redtv.com.br Tô vendo, né? Tchau, gente. Tchau, tchau.